Gente, vamos falar da Vanessa da Mata, essa história é incrível, ela tava na praia. É fofa. E aí ela escutou de longe alguém cantando a música dela, você imagina, tá na praia, e aí ela percebeu que alguém cantava a música dela. Que atitude ela fez? Vanessa surpreendeu aí uma fã que tava cantando num quiosque, lá na Orla Carioca, lá no Rio de Janeiro, uma das músicas. A cantora tava fazendo exercício, lá que tava lá na praia malhando o Matheus, quando ouviu a canção Boa Sorte, que é uma canção de sucesso. Essa que a gente tá ouvindo. Essa aí, ó. Aí ela ouviu a música e, sem que a fã, né, a fã era a Liliane Schweck, que é uma cantora, tava se apresentando. A Vanessa foi atrás do som, perseguindo pra saber onde é que tava a música dela, e chegou num quiosque, onde tava cantando a música dela, essa menina, a Liliane, chegou por trás da menina e foi cantar junto com ela. A menina levou um susto. Tem um vídeo aí bem legal mostrando. Não acredito, sensacional. Vamos ver. Você botou no Instagram. Olha lá, vamos ver. Aí a Vanessa filmando? A Vanessa é... Olha lá, aí uma amiga da Vanessa filmando, olha ela correndo. A Vanessa é a de calça de leg, correndo, foi atrás do quiosque, olha lá. Achou o quiosque. Ela achou o quiosque, olha lá. Nunca que ela ia esperar que a Vanessa, né? Olha o susto da cantora. Gente, ela parece que não acreditou. Ela olhou e falou, é a Vanessa da Mata? Tira uma foto, por favor. Tira uma foto, por favor. Ela pede. E aí, ela topou, tirou uma foto com a menina. A menina tomou um susto. Cantando a música dela. Que legal. Imagina, você tá cantando a música e o cantor da música aparece. Não, incrível. Parece pegadinha, né? É, incrível. Muito legal. Olha lá, a Vanessa topou. E a menina, a cantora, disse que no dia ela quase teve um fato. Ó, ela colocou ali na postagem, né? Ela colocou a música, olha lá. E quando ela escuta alguém cantando a música dela, ela não resiste. A Vanessa falou isso. Quando ela escuta alguém cantando, ela vai atrás pra ver quem era. E a cantora disse que ela tava lá cantando e de repente ela sentiu uma mão no ombro. Quando ela olhou, era a Vanessa da Mata. Ela tá cantando a música dela. Olha lá. Ai, que bacana. Sensacional. Muito, muito legal. E aí a Vanessa fez a foto com a Liliana e tal, registrou um momento. Muito querido, né? Não, muito. Muito legal mesmo. Eu acho muito legal quando o artista reconhece o valor dos outros artistas, sabe? Que tá lá na batalha, na luta, cantando, né? No quiosque. Nossa, meu Deus. Ah, muito legal. Porque a maioria começa assim. É, a maioria canta em barzinho, né? A maioria começa assim. Em barzinho, em quiosque, churrascaria. É isso. A maioria começa. A gente começa de um jeito, né? Verdade, verdade. Geralmente é pequeno. É, muito. É pra pequenos públicos. É, mas é um baita de um reconhecimento. Muito legal. Calma, nota 10. Um beijão aí pras duas. Gostei muito. Também gostei. Gostei fofo.